Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, finalmente de volta às análises. Hoje, para analisar a Dexos, DXP3, uma empresa que eu estava devendo há bastante tempo, resolvi agora, que a gente está chegando perto da primeira temporada, da segunda temporada, do segundo trimestre de 2022, começar a pegar empresas que a gente nunca viu, de modo que é muito mais importante aqui a forma estrutural de pensar a coisa do que é propriamente o resultado, que já está vindo os novos de operações que dependem mais do resultado. Aqui é uma empresa de participações, ela tem participações na área de químicos, para a indústria de madeira, painéis e compensados e formol, e em menor parte, uns 35%, 33% da receita bruta, fabricação de tubos de aço, para a construção civil, indústria e por aí vai. A análise bem tranquila, basicamente eu vejo a precificação como alinhada, um delta plus ali talvez, um delta acima, mas alinhada, com o resultado positivo associado ao aumento dos preços, então não só por positividade da operação, mas aumento dos preços de commodities, que acaba afetando positivamente o resultado, o que pode causar redução no crescimento agressivo, ou seja, uma redução na taxa de crescimento, se tiver arrefecimento dos preços de commodities vinculadas a essa operação especificamente. A abertura da receita bruta consolidada mostra justamente aquela maior participação de químicos que eu estava comentando, com crescimento no percentual de participação year on year, vai a 68%, se não me engano, no primeiro trimestre de 2022, a margem bruta estável dentro do range de oscilação ali, mesmo com forte crescimento do lucro bruto, então cresce o lucro bruto ali, mas muito em proporção, não por um ganho de eficiência, mas muito mais em proporção do aumento do faturamento por aquele inflacionamento de commodities, a gente vai ver bem no finalzinho aqui da análise a abertura de cada uma das áreas, dá para ter noção melhor disso. Sazonalidade acaba tornando ele o quarto trimestre de 2020 não a melhor comparação, então não dá para considerar ali provavelmente uma queda na margem bruta. O SG&A, despesas de vendas gerais e administrativas, controlado ali no 7% como percentual da receita líquida, isso é bem positivo, mostra que eles estão conseguindo manter ali uma capacidade, uma qualidade de operação boa, melhor do que os 10% do mesmo período do ano passado. O EBITDA e lucro líquido com evolução bem positiva, queda nas margens year on year, o que mostra justamente aquela questão de que houve uma melhoria no valor absoluto, mas não necessariamente na melhoria operacional, que unido a uma alavancagem baixa na faixa de 0,9 vezes, em grande parte, vale lembrar, melhorado ali pelo EBITDA, pelo aumento no EBITDA, favorecido pelo aumento positivo, que vale lembrar, visto que a dívida líquida continua rodando em torno dos 300 milhões, então essa dívida líquida sobre EBITDA evolui, melhora muito por causa do crescimento do EBITDA, o que não é um problema, mas é algo que a gente vale observar, está muito mais vinculado à melhoria da operação nesse momento, que propriamente é uma redução no endividamento, torna justamente a operação consideravelmente estável, essa questão aqui da alavancagem controlada. A questão é que a gente tem que levar em conta justamente o custo de entrada aqui nesse investimento, a gente não entra no investimento pagando padrão para todos eles, cada um tem um custo diferente, que é justamente o custo do ativo. A evolução no preço desde a proximidade ali da divulgação do primeiro trimestre de 2020, após o efeito extra negativo da pandemia no preço de todos os ativos, então após aquela queda mais cavalar que a gente teve em março de 2020, mostra o que é uma evolução no preço de 267% aproximadamente, que parece absurdo, mas está casado ali com a operação e já chegou lá. O que me parece consideravelmente alinhado com a evolução da operação no período. Isso porque a gente vê um aumento de 177% aproximadamente no EBITDA ajustado, com margem de 18% versus 17,3% no primeiro trimestre de 2020, reforçando que não tem propriamente um ganho de eficiência, basicamente um crescimento do tamanho da operação, não melhoria da operação, melhoria na eficiência, na forma de fazer ali, e um lucro líquido com um crescimento muito mais agressivo de 357%, o que é muito positivo, e com um considerável aumento na margem também. Então houve uma melhoria considerável na lucratividade da operação, que vai de 5,5% para 9,5% quando eu falo margem líquida. Essa forte evolução, atrelada ao fato do momento ser positivo para a operação, me faz ver o preço como consideravelmente ajustado à realidade. Isso ceteris páribus, supondo a continuidade dessa positividade setorial no curto prazo. Levando em consideração os inúmeros ativos descontados presentes no portfólio com preço descasado do operacional financeiro, diferente daqui que está consideramente alinhado com a operação financeira, eu não tenho interesse no ativo em questão aqui, basicamente por uma questão de custo ou de oportunidade. Cada real alocado aqui num ativo que tem o preço mais casado com a operação financeira, me dá uma brecha menor de evolução e de ganho com aquele investimento do que ativos que estão completamente descasados da realidade. Acho que vale a abertura justamente das áreas separadamente para dar um pouco mais de detalhe. Então primeiramente aí na tela a gente já tem a parte química, que é a parte mais relevante, ali a gente vê a questão de aumento de preço, comentado e por aí vai, com mais dados aí na tela para o pause. Em segundo lugar, com menor relevância, mas não irrelevante, 30 e tantos por cento da operação é bem relevante, o tubos também para o pause na tela, justamente para quem quiser um pouquinho mais de detalhe. Tem mais detalhes na apresentação deles, mas acho que isso daqui meio que cobre o cerne da análise aqui, para não ficar enchendo de muita informação, dado que o cerne já foi resolvido. Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como melhor detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até a próxima análise amanhã, que deve ser a Wilson & Santos, porque eu vi o volume e de fato a gente tem um volume ali consideravelmente positivo que veio crescendo nesses últimos tempos, de modo que torna a operação uma operação bem interessante para analisar. Galera, valeu, beijão para todo mundo e até amanhã. Tchau!